Fala minha tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, não é clickbait, reprovei na mesa proprietária MyForexFund, tá? Galera, ontem eu vou mostrar aqui tanto o histórico pra vocês da conta, como também lá no meu painel, beleza? E a resposta deles também conta isso, vamos lá. Aqui no meu painel eu vinha fazendo minhas operações, ó, isso aqui é meu histórico, ó, tá? Fiz minhas operações aqui, pá, 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 pá. Ontem o último trade foi esse aqui, ó, esses dois aqui foi o meu último trade que eu fiz ontem. E exatamente ontem, na data 11 do 4, eu estava faltando 1% pra passar na segunda fase. Eu passei a primeira fase, faltava 1% pra passar da segunda fase da MyForexFund. O meu último trade ontem foi esse aqui que deixou faltando só 1% pra passar, foi esse trade aqui no euro. O que é que aconteceu? Eu tinha colocado... Esse trade e tinha colocado duas posições armadas aqui, ó. Porque a minha ideia era, se ele batesse aqui e não voltasse, ele iria vir, bater aqui e voltar. E aí eu trabalho com a ideia de parciais. Pra quem é meu aluno, pra quem já me conhece há um tempo, sabe o que eu tô falando. É meu operacional. Só que como esse aqui deu take, eu finalizei o dia. Então, ontem, com esse take aqui, eu cheguei a 4% de lucro na conta. Lembrando que eu só operei 6 dias essa conta. E em 6 dias eu fiz os 4%, só faltava 1% pra passar na segunda fase, que era 5% de meta. Pelo que eu me recordo, eu fui lá no cantinho e fechei essas duas aqui. Que tava posicionadas, né? Pelo que eu me recordo. E fechei o MT. Ontem à noite eu não olhei a conta da mesa. Por quê? Porque eu fui dar aula à noite, né? E o que é que aconteceu? Quando eu chego hoje de manhã, tinha dois lojas. Um de 650 e um de 640. Quando eu fui olhar, essas duas posições que tinham ficado no mercado, foi armada. E o preço foi embora. E estopou aqui com aquela meta diária, né? De lojas que você tem. Ou seja, perdi a prova. E aí, cara, eu... É assim, sinceramente, galera. Eu tô um pouco frustrado porque eu sei que não foi incapacidade minha. Eu sou bom pra caramba. Inclusive, passei na primeira e na segunda já tava praticamente passado. Só operei 6 dias e praticamente já tinha passado a mesa. Porém, cara, é o seguinte, galera. Hoje eu dou aula em mentoria. Crio conteúdo pra YouTube e Instagram. Dou suporte à galera. Tô com o meu copy trade. Que é onde eu vou direcionar meu foco. Tá? Então, assim, a mesa sempre ficou em segundo plano, tá? Então, infelizmente, por falta de atenção ontem, esqueci essas posições abertas e perdi a prova. Perdi a segunda fase. Porque como foi um stop ferindo uma regra, você vai ter que voltar tudo de novo pra começar. Então, hoje eu tô sem saco pra iniciar tudo de novo. Então, eu não vou iniciar novamente a mesa por agora, tá? Vou dar um foco aí no meu copy trade. Que pra quem não sabe o que é um copy trade, eu opero minha conta e todas as minhas operações replicam na sua. Ou seja, é uma forma de você rentabilizar seu capital sem fazer nada. Tendo eu operando pra você o seu capital e com a segurança que o seu dinheiro vai estar com você na sua corretora. Só você pode apostar, sacar, enfim. Então, já tô com mais de 50 pessoas no copy. Comecei essa semana. Passado agora o copy. E já temos mais de 50 pessoas já recebendo minhas operações. E eu vou dar um foco nela, né? Nesse copy. Depois, quando eu estiver tranquilo, né? Eu volto e passo nessa mesa, tá? Lembrando, galera, que pra quem pegou desde o início, tem uma playlist aí embaixo da mesa. Viu que a primeira fase eu passei por muito B.O. Tava com minha avó no hospital. Tava dormindo em hospital. Enfim, quase não operei também. Porém, passei. Nessa segunda fase, como eu tava com muita coisa também na cabeça. Eu quase não operei. Só operei 6 dias. Porém, já tava com a meta praticamente batida. Só faltava 1% que eu pretendia bater esse 1% hoje. Porém, quando eu entrei no MT, que eu fui olhar. Eu tive o desprazer de ver esse problema aí. Mas aqui, né? Você vê que sempre aqui, ó. Tava terminando positivo, ó. Positivo, positivo, positivo. Bem tranquilo, ó. Muitos gains, né? E esses dois loss aqui, que foi realmente pelo descuido, fez eu reprovar a mesa. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. No painel da MyForex, tá? Mostrar aqui pra vocês, ó. Na MyForex. Aqui, ó. Análise. E lembrando, já vai deixando o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Todos os links na descrição. Se você quiser saber mais sobre o copy trading, coloca... É... Eu quero aí nos comentários, que eu vou te mandar o vídeo de passo a passo e o grupo do Telegram, tá? Mas olha só. Como é que tava a minha evolução, tá? Lembrando que eu operei 6 dias, tá? Olha só. Só lucro. Aí aqui, pum. Ou seja, realmente você vê que foi descuido. E mesmo com esse descuido todinho aqui, ó. Ainda não bateu o loss máximo, né? Que o meu loss máximo era... 12%, se eu não me engano. No mês, né? E soltou 2.60. Porém, foi o loss do dia, né? Que me reprovou. Que o loss do dia é 5%. Eu tava positivo... É... 400 dólares. Aqui tava 400 dólares. Só faltava mais 100 dólares pra passar na prova. E reprovou tudo, né? Teve um loss total de 1.300. De 6%. Só que como eu tava positivo, ficou só esse loss aqui. Mas enfim. Paciência mostrando a realidade aqui pra vocês. Ah... O que eu... Tô tranquilo, é porque eu sei que realmente foi um... Um descuido. Não foi porque... É... Eu não tava conseguindo passar. Ou porque eu achei difícil. Ou porque eu não tenho capacidade nem nada do tipo. Pelo contrário. Eu achei super fácil. Pra tudo que a gente passou aí. Pra quem tá desde o início acompanhando aí a saga. De todos os problemas que eu enfrentei na minha vida pessoal. Consegui passar tranquilo. E essa segunda fase tava mais tranquila ainda. Mas infelizmente aconteceu esse problema. O problema de mês é esse. Que tem esses... Essas regras, né? Porém, galera. Eu... Futuramente vou fazer, né? Já... Já fiz a prova da T4. Passei. Dei 5 years. É... E assim. A MyForexFond seria mais uma. Pra ir pro meu portfólio. Que... Eu não achei difícil, tá, galera. 8% a primeira meta e 5% a segunda. Não é difícil, tá? E pra quem já tem realmente um conhecimento e uma estratégia validada. Se torna até simples. Pra passar. Porém, aconteceu esse probleminha aqui comigo. Então... Como na segunda fase eles não voltam à segunda fase. Se eles resetassem minha conta. Pra eu iniciar da segunda fase. Eu ainda ia começar agora. Ia resetar e começar. Porém, vou ter que voltar tudo de novo. Primeira fase. Pra depois segunda fase. Então... Pra agora, pra mim... Não é viável tirar meu tempo novamente pra mesa. Se... Eu já tô com COP e outras ocupações no momento. Porém, em breve. Acompanha aí o canal. Em breve, eu vou voltar aqui na MyForex. E vou passar nessa prova aí, tá? E... Inclusive, eu já tava pensando em uma forma de quando passar na segunda fase. Fazer uma doação da conta. Não sei. Ou... Ou fazer uma grana e fazer a doação do lucro. Não sabia, né? Mas eu tava com esse pensamento. Mas infelizmente aconteceu isso. E como eu passo a realidade aqui. Passo tudo o que aconteceu. É sobre isso, beleza? Mas eu tô tranquilo. Porque olha só. Taxa de assertividade. Meus níveis. Tudo. Todo gráfico perfeito aqui de evolução. Realmente foi um descuido e não incapacidade, né? Mas é isso, tropinha. Deixe sua opinião. Deixe também se você tá fazendo a prova da MyForex. Ou qual você está. E vamos que vamos. Tudo nosso. Nada deles. Valeu e foi. Não sei. Obrigado.